Mas olha, você vê que agora nessa semana de Natal, né, o pessoal da Lava Jato, o juiz Moro, soltou um senador que estava preso lá pra passar o Natal com a família. E o senador ficou assim, sensibilizado, semana de Natal, chega no prédio dele, lá em cima em Brasília, ele olha lá embaixo, aquelas pessoas passando, ele com a família dele do lado, ele olhou e disse, olha, depois que eu fui preso eu vi que aqueles bilhões que nós roubamos, aquela coisa que, assim, não tem muita importância, a gente tinha que distribuir aquilo era com o povo, eu vou fazer um favor aqui, por gentileza, minha esposa vem aqui, eu vou jogar uma nota de 100 reais lá embaixo pra ver, fazer um brasileiro feliz que tá lá embaixo, aí a esposa olhou e disse, meu amor, faz o seguinte, joga 2 de 50 que você faz 2 brasileiros felizes, isso é verdade, então eu vou jogar 2 de 50, aí a filha olhou e disse, papai, joga 10 de 10 reais que o senhor vai fazer 10 brasileiros felizes, é mesmo, minha filha, gostei, 10 de 10 reais, aí a outra filha disse, papai, não, joga 20 de 5 reais, papai, você vai fazer 20 brasileiros felizes, ele, sou minha filha, gostei da ideia mesmo, 20 de 5 reais, aí a faxineira olhou e disse, ô senador, faz o seguinte, se joga o senhor mesmo que só vai fazer 200 milhões de brasileiros felizes.